Uma confusão provocada por uma funerária aumentou o sofrimento de duas famílias no Rio de Janeiro. Os corpos de duas idosas foram trocados e hoje um deles teve que ser exumado. O momento já era muito difícil. Era hora de se despedir da dona Lúcia Maria Varela, que morreu no último dia 12 aos 76 anos. Mas quando a funerária chegou na tarde desta terça-feira no cemitério, a família descobriu que se tratava de outra mulher. Quando o corpo chegou, não era o corpo da minha mãe, choque tremendo. Choque, uma coisa inexplicável. Porque você constatar que ali, você olhar e ver que não é sua mãe já naquele momento, e você ver que não era aquela pessoa, e pessoas tentando te induzir a falar que era sua mãe. Os corpos de duas idosas seriam velados no mesmo dia no cemitério do Caju, a zona portuária do Rio. Mas somente os parentes da Lúcia Maria perceberam o erro. Já a outra família, que sofria a perda de dona Maria Cecília, de 89 anos, não notou a troca e fez o enterro da dona Lúcia. Depois de 12 horas tentando comprovar a troca dos corpos, os familiares da dona Lúcia Maria conseguiram fazer a exumação do corpo, que foi enterrado por outra família. Somente no sábado, os parentes e amigos poderão se despedir dela. À tarde, o corpo da dona Lúcia foi levado para o ML para a confirmação da identidade. É uma coisa assim, que fica até difícil de você explicar, de você absorver um tipo de uma situação tão absurda quanto essa. O laboratório da Santa Casa de Nilópolis, na Baixada Fluminense, responsável por preparar o corpo para o velório, admitiu o erro e informou que a troca aconteceu no transporte para o cemitério. Disse ainda que lamenta o ocorrido e que está dando suporte às famílias.